Perto Lanches e Restaurante 2, o seu serve serve sem peso Não deixe pra depois venha nos visitar, visitar Perto Lanches e Restaurante 2 acaba de chegar Venha degustar os melhores pratos, mas a opção na hora do almoço Temos um lanche também no jantar Ah, que bom você chegou Perto Lanches e Restaurante 2 Venha com a família pro melhor lugar Vem agora, não deixe pra depois Perto Lanches e Restaurante 2 Venha com a família pro melhor lugar Vem agora, não deixe pra depois Perto Lanches e Restaurante 2 Perto Lanches e Restaurante 2, o seu serve serve sem peso Com Antônio Félix e Viabina Com a Avenida de Onsanto de 453 em frente à Gruta do Junco Sobral, ligue 9633-3779 ou 9324-1798 Com a Organização Marco Ciclade E aí E aí E aí